Música Estou contigo não importa o que aconteça Atrás do gol nós cantaremos sem parar Quando eu morrer não quero nada de flores Eu quero um trapo que tenha as tuas cores Dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Cantou pro meu tricolor Meu único amor E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Eu sou borrachoso e senhor E mesmo todas que vier Cantou pro meu tricolor Meu único amor E dale, dale, tricolor E dale, dale, tricolor E dale, dale, tricolor Gremio 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 Grêmio Oh caralho Vamos Grêmio 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 Vamos Vamos Sempre em busca do mundial Eu sou do Grêmio, senhor Vamos todos Com alegria Mesmo não sendo Campeão O sentimento não se termina É tricolor Idale é tricolor É tricolor Idale é tricolor É tricolor Idale é tricolor Vamos Grêmio Vamos Cantamos todos Vamos com a geral Vamos seguir a canção Sempre em busca do mundial Eu sou do Grêmio, senhor Graças a Deus Com alegria Alegria Vamos, vamos Tricolor Vamos a ganhar Vamos, vamos Tricolor Vamos a ganhar Eu te sigo a toda Parte ao devar Cada vez Te quero mais Vamos, vamos Tricolor Vamos a ganhar Vamos, vamos Tricolor Vamos a ganhar Eu te sigo a toda Parte ao devar Cada vez Te quero mais Vamos, vamos Tricolor Vamos, vamos Vamos, vamos Tricolor Vamos a ganhar Eu te sigo a toda Parte ao devar Cada vez Te quero mais Para te ver Ganhar Vamos, vamos Tricolor Hoje eu vim te apoiar Para te ver Campeão Para te ver Ganhar Vamos, vamos Tricolor Hoje eu vim te apoiar Para te ver Campeão Para te ver Ganhar Vamos, vamos Tricolor Hoje eu vim te apoiar Para te ver Campeão Para te ver Ganhar Vamos, vamos Tricolor Hoje eu vim te apoiar Para te ver Campeão Para te ver Ganhar Ganhar E todos sabem Não quero deixar É uma loucura É uma loucura Que jamais vou curar Fecha 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 Só para Inverto Jogar E o quê? É É Os putos do Inter Não param de chorar Tricolor Tricolor Mesmo ganhando Mesmo ganhando Mesmo perdendo Imortal Tricolor 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 E hoje vai cantar A verdade Do que já está claro E todos sabem Quem é Abu Dhabi A mentira acabou Ganhar 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 Libertadores É o que Imagino E não importa Em que campo Jogar Eu vou estar Contigo Atraso Eu sigo Cantando E tomando Pinho O guerra É um vício Que eu não quero Deixar Cada loucura Que jamais vou curar Deixa o duro Só pra Inverso Jogar É Os putos do Inter Não param de chorar Mas é a mesma Banda louca Que segue a todo lado Torcita Que não deixa de apoiar Vamos Vamos Grêmio Hoje temos que ganhar Essa torcida Que não deixa de apoiar Vamos Vamos Grêmio Hoje temos que ganhar Essa torcida Que não deixa de apoiar Vamos Vamos Grêmio Hoje temos que ganhar Essa torcida Que não deixa de apoiar Coração Vida 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 Por toda a vida Dale Legenda por Sônia Ruberti Vamo caralho! Grêmio! 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 Vamo porra! Dois a um! Grêmio! 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 Grêmio Tu é a alegria do meu coração Saber é o sentimento E o que nós queremos é ser campeão Grêmio, eu te dou a vida Tu é a alegria do meu coração Saber é o sentimento E o que nós queremos é ser campeão Somos campeões do mundo inteiro Vamos tricores para ganhar esta noite Temos que jogar pelas três cores A impensa nos chama de delinquentes E é verdade Não entendem o que o Grêmio é pra gente Desde cedo me ensinaram a te seguir A te seguir Uma vitória é o que pedimos para ti Nós somos o Grêmio O clube é mais copeiro Somos campeões do mundo inteiro Vamos tricores para ganhar esta noite Temos que jogar pelas três cores Três a um, caralho Vamos, Grêmio 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 Vamos Diego Souza Diego Souza Diego Souza Diego Souza Diego Souza Diego Souza Vamos, Grêmio Grêmio Sempre vai existir Alegria Beber o tricolor Eu te sigo Sempre aonde for E a tua gente Já te demonstrou Que coopero É o meu tricolor Yoshikero 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 Queimado já ficou Pela banda Boca do tricolor Vamos, Grêmio Vamos, Grêmio Me apaixonei por ti Vamos, Grêmio Sempre vai existir Alegria Beber o tricolor Grêmio É minha loucura Não posso parar E a cada domingo Eu te quero mais Pelas tuas cores Deixo a vida inteira Oh, oh, oh Vamos, Grêmio Vamos a ganhar Que este ano A volta queremos dar Para que a arena Volte a ver a festa Da letra e color E da letra e color E da letra e color Te quero ver campeão Eu deixo minha vida de lado Só pra te ver Desde que nasci Sou tricolor É uma distância que possa nos separar Da leão Amor verdadeiro Da leão Loucura total Da leão O Grêmio é coberto Da leão Campeão mundial Somos a banda da geral !... Da le, lhe, lhe, tricolor Da le, lhe, tricolor Da le, lhe, lhe, tricolor Venho do bairro da senha Do bairro do monumental Grêmio é puro sentimento Somos a banda da geral Dale, dale, tricolor Dale, dale, tricolor Dale, 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 tricolor Dale, dale, tricolor Dale, dale, tricolor Dale, dale, tricolor